Você já pensou em minimalismo como uma forma de economizar dinheiro, ganhar saúde e ajudar o planeta? Então, fica ligado como minha vida minimalista nos últimos 13 anos pode te ajudar. Olá, venho aqui com a minha queridíssima dona Thaís, mais famosa como minha mãe. Todo mundo aqui no canal sempre adora quando ela aparece, então chamei ela para fazer parte desse vídeo. Hoje eu tenho uma mensagem muito interessante para passar a todos, que acredito que são poucas pessoas que você pode falar, que você conhece, que viveram nos últimos 13 anos numa dieta crua, baseada em frutos e vegetais, de uma forma extremamente minimalista. Hoje não estou aqui para falar de dieta ou de benefícios nutricionais das frutos e vegetais, apesar do que esse estilo de vida curou todos os meus problemas de saúde e me manteve extremamente produtivo e saudável nesses últimos 13 anos, mas principalmente falar hoje sobre como essa mudança de estilo de vida saudável pode te ajudar a economizar dinheiro e produzir saúde e ainda de quebra ajudar seus entes queridos em volta e ainda ajudar o planeta todo. Então, pode falar um pouco, dona Thaís, sobre o que que te ajudou esse estilo de vida todo? Bem, boa tarde, galerinha do bem. Eu sou dona Thaís, né, vulgo mãe do Eduardo. Estava lá na minha casa, eu moro no mesmo terreno que ele, mas eu moro lá atrás, né. E aí estou eu lá muito bem vendo comida e aí escuto assim, ô dona Thaís, vem cá fazer uma gravação. Eu digo, ai meu Deus, esse Eduardo não larga do meu pé. Mas tudo bem, vamos lá. Eduardo, há 13 anos, virou crudívoro, né, deu um susto na família, coisa e tal. Todo mundo achou que estava maluco, como todo mundo já sabe. E aí eu comecei a observar essa loucura toda e eu sou muito curiosa e observadora e fiquei só vendo e vendo as melhores na saúde dele, né. Bom, primeira dica. Mudando sua dieta, você consegue economizar dinheiro. Ou seja, pensa bem, dieta industrializada, tem muita coisa barata, tipo açúcar refinada, etc, que é barato porque é subsidiado pelo governo, etc. Mas se você for parar para pensar, comer uma dieta errada te produz muitos problemas de saúde. Então você vai ter mais gastos com plano de saúde, medicamentos, comida, porque às vezes as pessoas comem fora e comem muita besteira e estão sempre comendo algumas coisas industrializadas bem mais caras, né. No final das contas, essa feira aqui inteira que dá facilmente para mais de uma semana para mim, saiu em torno de R$50,00, mesmo com os cocos, né. Tudo bem, isso é uma cidade pequena, isso é com o Saquarema, mas ainda assim eu gasto mais ou menos uns R$200,00 por mês, mesmo comendo quilos de comida ao dia. E o benefício também de mudar de dieta é que você está sempre trabalhando, você nunca mais fica, pelo menos eu nos últimos 13 anos, nunca mais fiquei doente, nunca mais tive que perder um dia de trabalho. O que você relata em relação a isso, Ana, Thais? Eu relato que, assim, a alimentação saudável, né, já disse que é saudável, traz saúde para a gente, né. Melhorou muito a minha saúde, eu era obesa e me deu agilidade, né, e disposição para trabalho. Eu tenho sete anos que eu não tomo remédio nenhum, né, tô naquela fase de risco, né, da turma aqui, ó, escondido de Eduardo. Eu trouxe aqui, ó, tem que usar, ó, a máscara para ir na rua, não é para dar fugidinha não, tá, gente, é só saídas responsáveis. Mas, é, eu, isso aqui me ajudou muito a ter saúde, tá, eu tenho disposição, não tomo remédio, tô na fase de risco, 69 anos, E, eu me alimento basicamente de frutas, como um feijão cozido, é, pouco cozido, que eu deixo bastante tempo, é, de molho, né, mas, assim, enfim, a minha base é fruta, tá, tô aqui doidinha para roubar um caqui, né, depois da gravação, vou comer, né, Mas, assim, essa alimentação me ajudou e muito na saúde, muito. Eu não tomo remédio, é, sou idosa, enfim, só melhorou minha saúde. E, muito importante, gasto muito pouco, realmente, porque eu parei com compras de qualquer coisa industrializada, é, qualquer coisa de saquinhos, enfim, com isso, a, o meu gasto, tá. Os produtos de origem animal que a gente comia, picanha, alcatra, é, passar duas horas na cozinha, comprar óleo, é, gás, é, apetrechos, é, um monte de coisa emplastificada que saía muito caro, né, Eu me lembro, boa, a gente crescendo com, é, iogurtes e coisas que, no final das contas, você vai ver a conta do supermercado, saía caríssima, queijos, né, O pessoal fala sobre banana ser caro, mas, tipo, fruta vegetal ou dieta vegana ser caro, pensa bem, qual é o quilo do queijo, qual é o quilo da carne, entende? E, assim, qual é o, os benefícios nutricionais que isso vai te fornecer, ainda mais na quantidade que as pessoas comem, é, comparado a fruta e vegetal, isso nos deixa, é, Eu não vou falar de benefício nutricional, porque isso aí é a tua área, né, eu vou falar, assim, é, do que eu sinto, né, que eu não tenho noção que ele tem, né, na área médica, nada disso, Agora eu tenho noção de me sentir bem, bem disposta, tá, é, podendo fazer as coisas, ter mais agilidade, poder ajudar os filhos, né, e, assim, sinceramente, eu gasto muito pouco, e eu não faço, é, a feira que ele faz, na proporção que ele faz, tá? Quando você compra em caixa, os caras te vendem mais barato ainda, né, muito mais barato. É, no outro dia, eu tava fazendo feira com você, né, tava do teu lado, aí o rapaz me ofereceu muita banana por 5 reais, nem sei quantas dúzias tinham ali, é, se você for, não no início da feira, e você pegar uma fruta madura, os feirantes tão doidos pra se livrar daquilo, pra não tá levando pra casa novamente. No final da feira. É, final de feira, e você compra muita fruta, e numa boa, num bom preço, com certeza, disso eu entendo, né, na parte de gastar, de não gastar, isso eu entendo, parte nutricional é com ele, depois ele fala com vocês. Então, já tem o primeiro benefício, que é realmente economizar muito nas suas compras, de compras, né, de comida. A gente economizou muito, a gente gastava muito mais antigamente, quando eu morava com vocês, agora que a gente mora separado, mas ainda assim, é... Eu roubo comida na cozinha dele? É, a gente compra comida muito barato, muito barato, é só ir final de feira, ou ser asa, ser cento de distribuições e comprar caixas. E isso tem o outro benefício, que não só te economiza dinheiro, como te economiza saúde. Com mais saúde, você se torna muito mais produtivo, diz aí, com 30 quilos a menos, e 13 anos comendo muito mais fruta, desde que eu comecei essa mudança, Você não é muito mais produtiva hoje em dia? Mesmo mais velha? Sim, sim. Não precisa dizer que eu sou mais velha, tá? Não vamos apelar. Mais velha do que há 13 anos atrás, né? Sim, sim, sim. Mas assim, basta perguntar às pessoas, que é... Eu falar é fácil, né? Mas as pessoas que convivem comigo, e as pessoas que vêm no retiro, né, que me vêm o tempo todo pra lá, pra cá, fazendo as compras, né, As compras pro retiro, pra alimentação que ele vai fazer, né, pras aulas, eu que saio pra rua o tempo todo, são sete dias, Porque são cinco dias de retiro, e mais dois, um de preparo, outro de arrumação, né? Então isso tudo me deu muito maior disposição, com certeza. Você nunca mais foi a médico, nunca mais... Com a graça de Deus. É remédio, nunca mais ser planta de saúde. Não, eu fui a médico. Há uns três anos atrás, eu fiz um jejum, rapidinho. Um jejum de... Ah, e seus irmãos surtaram, né, quando você fez o jejum? É, o pessoal, minha família toda, porra, super me adora. Aí assim, ai, vamos levar o médico. Aí eu fui ao seu médico. Ela tava bem magra, né? É, eu fui a 34 quilos. É, mas ela foi a 34 quilos também porque ela já tava em rejeição calórica. Não, é que eu tenho... Você tem uns 52, né, você sempre teve uma estrutura bem fininha, magra. Uns 52 de altura, né? É, uns 52 de altura. Eu tenho 42 quilos, né? É, ela já sempre pesou pouco, né? É, e aí assim, me levaram no médico e o médico pediu uma série de exames de eletro a ultra, não sei o que. Enfim, aí o exame de sangue veio. A única taxa que assim, tava um pouco diferenciada e tava 234, não me esqueço mais, que foi a da B12, né? E mesmo assim, pra quem não come carne, né, faz diferença, né? É, mas desde então eu incentivei ela a começar a suplementar. Isso, isso. Não, é uma apologia, não ia médicos, não ia ter plano de saúde ou nada do gênero. Não. Mas, você nunca mais precisou. Se eu precisar, eu morro, lógico, mas assim, com a graça de Deus. Nós nunca mais tivemos doença. Eu há 13 anos, você, desde que começou a adotar mais os conceitos, né? Tem 7 anos que eu não tomo remédio. Eu não tomo um Tilenol, não tomo uma aspirina, eu não tomo vitamina C. Tô há coisa de um ano e pouco pra cá, tô tomando a B12, que ele me aconselhou. Mas fora isso, nada. E a velhinha aqui ainda faz uns exercícios de yoga legalzinho. E a velhinha aqui ainda faz uns exercícios de yoga legalzinho. E a velhinha aqui ainda faz uns exercícios de yoga legalzinho.